Detox Produções O Número 1 da NET Raides Alô 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 Oh caramba Alô 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 Se você é azul ou é chaca-zul, pá, tem que ter calma. Por que é que está no lugar sem eu ter essas atitudes, pá? Ô, nós, eu não tenho o teu nível, está bem? Anda lá dizer, senhores, que você é melhor do que eu, está maluco? Eu não tenho o teu nível. Ô, desculpa, desculpa. Eu vou te dar oito milhões, pá. Eu vou te dar tudo em dólares, vinte mil dólares. O casamento já está perto, não é? Deixa comigo, está bem? Deixa ainda o papá dormir, pôs o treinador. Avisa então que hoje fanguei melhor, está bem? Tchau, filho, tchau, vou te ajudar sim. Chato, pá. Me sinto feliz na minha casa com os meus amigos, meus primos e tudo mais. Só é sinto, porque os pobres não conseguem sentir a energia que esta música transmite. Filho, levanta só. Mais um bocadinho, vá lá para chamar. Lamento para vocês que não sentem a energia, mas é verdade, que esta música transmite uma energia positiva para quem tem dinheiro. Assim como eu, assim como eu. Espera, não é? Eu fliquei. Eu fliquei. Não, você não tem dinheiro, sai daí. Já tenho dinheiro, tenho dinheiro. Não, não, não. Agora que eu estou pensando, já tenho dinheiro. Levantei o salário dele, também já se sinta que eu tenho dinheiro. Aqui é dinheiro. Aqui é dinheiro. Próximas notas de coisa, estamos a debater, eu, o João Eduardo, Nelos de Santos e da beleza. E vai estar na cara. Pronto. Todos nós.